Salve família, caramba, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, o assunto mais pedido agora dessa semana, choveu de e-mails aqui, eu separei os dois primeiros, é como eu faço sempre, mas foi sobre o Papa, né, que curtiu aí as fotos de uma modelo, né, que tira fotos adultas. E o Papa, já foi verificado, é realmente a conta do Papa e ele curtiu a foto. E meus irmãos, antes da gente ver a matéria, quem já tá desperto, quem acompanha os nossos vídeos há seis anos, sabe que o Vaticano, desde o seu começo, desde o fundamento, sempre esteve envolvido com o paganismo. Como em vídeos mais antigos nós mostramos, um padre, deixando claro isso, que o que a igreja fez foi pegar tudo que era pagão e cristianizar. Você vê que até hoje eles não param de criar santos, que era um costume que os pagãos tinham. Quando Pedro chegou pra pregar o cristianismo, a primeira coisa que os caras viram, disse, esse cara é grande, deve ser um deus disfarçado, vamos criar um templo pra ele. E deu trabalho pra ele explicar que todas as coisas que ele fazia eram através de Deus, e que ele era uma mera ferramenta. E quem entende o cristianismo sabe que todas as pessoas que foram usadas como ferramentas por Deus, merecem ser lembradas com carinho. Devemos aprender com suas histórias, isso é fato. Agora, nenhum homem, e se está escrito, é digno de oração. Seria a mesma coisa, meu caro irmão, de você mandar um carpinteiro, fazer uma estátua do seu cachorro, alguma coisa que você goste pra você, e de repente, quando a estátua ficasse pronta, você ao invés de agradecer ao carpinteiro, você dissesse, nossa Madeira, você é incrível, você é muito talentosa Madeira, você ficou exatamente do jeito que eu queria, eu vou pagar você Madeira. É uma coisa totalmente sem lógica, é uma coisa absurda. A Madeira sendo de boa qualidade, é uma coisa boa, mas a honra tem que ser dada ao carpinteiro, o talento é dele. A obra jamais ficaria pronta se não fosse o talento dele. A mesma coisa é com o cristianismo. Todas essas pessoas que foram usadas, elas merecem ser lembradas com carinho, mas toda glória tem que ser dada ao Altíssimo, não às pessoas. Mesmo assim, você vê que a igreja tem rezas específicas pra cada santo. Tem tantos santos hoje, que nem eles mesmos sabem quantos tem. Distorceram o próprio cristianismo, e mudaram o dia de descanso, que deveria ser no sábado, mudaram pro domingo. Tudo isso porque já se fazia adoração nesse dia pra outro Deus. Então, simplesmente mudaram. As mesmas coisas com os feriados, você vê aqui no Brasil mesmo, principalmente no Nordeste, tem os dias da fogueira, São Pedro, Santo Antônio Casamenteiro, etc, etc. Agora, qual é o parâmetro bíblico pra isso? Você vê que é nenhum, meu irmão. As heresias são muitas, e tudo isso vem do paganismo. A própria infraestrutura do Vaticano é uma afronta ao próprio Deus. Você vê ali a trouxa de Baal, mesmo no centro, que pra quem não sabe é o obelisco. Eu falo trouxa pra que não seja censurada, a trouxa do cara tá mesmo ali no meio, e o formato da arquitetura toda é como se fosse o útero. Uma coisa que vai totalmente contra o cristianismo. Em momento nenhum Deus mandou fazer o obelisco. Quem fazia isso eram os pagãos. Mas tá lá. As próprias vestimentas dos papas deixam claro adorações que tinham na época da Babilônia. Isso é uma verdade, já mostramos em vários vídeos. E o problema pra mim, não é que eles façam adorações a outras entidades, fiquem à vontade. O problema é querer chamar isso de cristianismo. Esse é que é o grande problema. As atitudes desse papa mais recente deixam claro como o mal tem aumentado na terra. Os governos de esquerda, governos comunistas, as pessoas que querem a destruição da moral, dos bons costumes, da família tradicional, todas essas pessoas estão amando esse papa. E isso por si só já é um fato que mostra que algo está errado. Essas pessoas sempre criticaram a igreja. E agora estão adorando esse papa? Ele tá virando uma celebridade entre essas pessoas? O que é que tá errado? Porque uma coisa, quem é cristão sabe, o cristianismo se trata de renúncia. Você renunciar os desejos da sua carne, você desejar coisas que o coração maligno do homem deseja, a gente abandona tudo isso pra seguir a doutrina, ou pelo menos tenta. A gente tenta se policiar todos os dias e seguir o caminho mais reto dentro do possível. Mas esse papa chegou ao cúmulo até de pedir orações pra Iá. O que é Iá, Davi? Inteligência artificial. Ele pediu orações aos católicos e chamou muita atenção. Se o Vaticano ainda quisesse manter por mais tempo a faça, que são cristãos, ele deveria pelo menos tirar esse papo o quanto antes, porque a coisa tá ficando cada vez mais escancarada. Olha só a matéria enviada pelos dois primeiros, porque foi muito e-mail mesmo. Eu acho que chegou uns 25 e-mail com essa matéria. Eu vi que chocou mesmo os encaras inscritos. Então o primeiro foi o Jefferson Sun, nosso querido irmão peso pesado nas dicas. E em segundo o Diné Ferreira, também uma guerreira aí, peso pesado nas dicas. E eu agradeço aos dois em nome de todos os outros que mandaram e que acompanham os nossos vídeos, como você, meu caro irmão. Esse canal é feito da união de todos nós. Escuta a matéria. Você vai ver também que eles pegaram bem leve. Vaticano investiga após conta do papa no Instagram, curtir foto de modelo brasileira. Olha só como o Brasil tá ganhando destaque internacional, né meus irmãos? É uma matéria de 18 de 11 de 2020, muito recente. Tô aqui à noite fazendo esse vídeo. E ela continua dizendo. O Vaticano lançou investigação para apurar a curtida que a conta oficial do papa Francisco deu numa foto sexy da modelo brasileira Natália Gariboto. Parece capiroto, né família? Eu não acho que isso é coincidência. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo de seis anos, de pesquisa e muita pesquisa, é que as coisas não acontecem por acaso. Então esse sobrenome dela, pra mim, já quer dizer alguma coisa. Mas enfim, não que ela esteja envolvida em nada, não tô dizendo isso. Mas as coisas espirituais estão aí, meus irmãos. É claro e evidente essas coisas. Vamos lá. Mais conhecida como Nata Gata. A informação foi divulgada pela Católica e Neo Agência, CNA, que disse ter recido a informação de fontes dentro do Vaticano. Segundo elas, as contas das mídias sociais do chefe da Igreja Católica são administradas por vários funcionários da Santa Sé. Uma investigação está em curso para determinar quem está por trás do like. Oficialmente, o Vaticano não se pronunciou sobre o episódio. Então, meus irmãos, eu tava vendo até uma denúncia esses dias aqui, né? Agora na eleição, de esquemas de compra de votos. E um posto de gasolina tava dando cem reais pra quem votasse no determinado candidato. E aí fizeram a investigação, chamaram a polícia, deram o flagrante, pegaram a lista de nomes de pessoas que estavam autorizadas a pegar os cem reais de gasolina, de vale, gasolina de graça. Mas só quem foi preso foi o frentista. Nem o dono do posto, nem o candidato. Porque pra fazer a ligação até o grandão, o chefão, é muito difícil. Esses caras sempre usam os testes de ferro. Só quem se ferra é o pequenininho. Demita o cara, paga uma fiança pra ele e já era, acabou. Fim do processo. Então imagine isso com o Vaticano. Você acha que o Papa vai dizer, não, fui eu mesmo que tava aqui e cliquei. Não, aqui vai aparecer um laranja e vai levar a culpa. Só isso. É isso que acontece. Olha a continuação da matéria, ó. Na foto, a modelo aparece com um uniforme estilizado de colegial e calcinha fio dental. Após ser alertada do like, Natália, que é erradicada na Grécia, postou no Twitter que pelo menos vai para o céu. Esse foi o comentário de Natália no Twitter, após ser alertada sobre a curtida. A brasileira, que posta em inglês nas redes sociais e vive na Grécia, vende conteúdo adulto para assinantes do seu site. No Instagram, a modelo tem 2,2 milhões de seguidores. Ou seja, a família aqui é uma, como é que se pode dizer, é uma mulher da vida moderna, né? Em vez de ir para as ruas, para as esquinas, ela vende online. E o Papa tava curtindo isso. Essas coisas que tão acontecendo, meus irmãos, não é por acaso. Tudo é permitido por Deus e Deus está mostrando aos verdadeiros cristãos a verdade que tá por trás desse sistema aí há muitos e muitos séculos. É preciso as pessoas acordarem, porque tá chegando o tempo do fim. Tá chegando, irmãos. Eu não sou de marcar a data, ficar tentando adivinhar a data, como alguns caras fazem. Mas eu imagino que está próximo. Muitas coisas estão acontecendo em ritmo acelerado. E Deus tem demonstrado através dessas coisas. Talvez isso aqui nem foi proposital. Aconteceu justamente para as pessoas perceberem o que de fato está por trás de tudo isso. E é preciso, irmão, nós espalharmos essas boas novas. Porque a volta de Cristo, para quem é cristão, é uma coisa maravilhosa. É uma coisa magnífica. Aguardada com carinho e emoção. E de fato, a gente não sabe quanto tempo é. Mas imaginamos que não demora muito. Sobre o fato em si, o que vai acontecer aí é que essa menina vai ficar muito mais famosa. Logo, logo, a mídia podre deve correr lá para fazer entrevista com ela, né? Da fama. E o Papa vai continuar sendo o Papa, como sempre. Por isso aqui, não vão mexer com ele. Já já aparece um teste de ferro para assumir que fez uma brincadeira ou algo do tipo. É assim que o sistema maligno trabalha. Agora, você, meu irmão, que está desperto. Você que entende que todas essas coisas já estão acontecendo para que você perceba algo, irmão. É bom ficar atento. Isso não está acontecendo por acaso, irmãos. Enfim, eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo. Mostre para mais alguns amigos. Comente mesmo. Seja aquele cara chato. Fale sobre esse assunto. Porque se omitir desse tipo de coisa, é ser cúmplice. E você não pode fazer isso. A missão do cristão é espalhar as boas novas. Então espalhe, irmão. Comenta sobre esse assunto. Mostre para aqueles que acham que tudo isso é besteira. É uma coisita de nada. Veja onde é que a gente está chegando. Um Papa curtindo. O Papa que se diz e referenciado na própria mídia como Vossa Santidade. Representante de Deus na Terra. Segundo eles. Não eu. Não é o Davi que está dizendo. Nunca considerei Papa nenhum isso. Mas segundo eles, o representante de Deus está curtindo fotos de uma mulher que ganha a vida de forma fácil. Olha só aonde a gente chegou, irmãos. Então deixa aí o seu comentário. Sempre com respeito, irmãos. Porque agora quando você é mais duro nos comentários, o criador do conteúdo paga por isso. Então eu peço que vocês, até para preservar o canal, meçam sempre as palavras. Mantenham o respeito. Mas não esquece de deixar o seu comentário, irmão. Porque é muito importante até para a gente ganhar relevância. Deixa seu like, se você gostou. Ativa o sininho. E a gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Que lhe acompanhe e proteja cada um de vocês e a família de vocês. A gente volta amanhã, se assim o criador permitir. Um abraço e sempre encarando o sobrenatural. Tchau.